Hoje, também, lá de uma visita que fizemos ontem, em Nossa Senhora das Dores, ao lado de Marcos Couto. Mais um problema de saúde, mais uma oportunidade de servir. Coloque no ar. O Cidade Aleta Sergipe veio acompanhado do seu apresentador, Gilmar Carvalho, na Travessa Campo Velho, que leva o mesmo nome do bairro, aqui no município de Nossa Senhora das Dores. A senhora Elinice mora nesta residência de número 80 e vem sofrendo bastante com a barriga inchada. E há cerca de 10 anos descobriu e agora pede ajuda. É o que eu peço muito, porque eu já pedi muito só a Deus agora e a vocês, que Deus enviou no nome de Jesus para eu ter a melhora, porque cura não tem, mas eu quero a melhora, porque só Deus sabe o que eu passo, não posso dormir. Tem que ver que para dormir tem que botar um vaso de água gelado no pé da barriga, que queima que nem pimenta. Só Jesus na misericórdia. E o médico não faz nada, faz que eu estou brincando, que essa doença não é nada. Quem sabe sou eu que eu passo. Os médicos, ou o médico diz o quê? Diz que não tem cura, é assim mesmo, é tomando os medicamentos. O que não falta é o medicamento que eu tomo. Eu estava tomando umas injeções, que era uma caixa por 33 reais, eu não tenho condições. Parei de tomar, que parou também de fazer efeito. Toma um dia, me ora, não para de doer, nunca parou. Aminiza, e depois volta tudo de novo. E a barriga está enchendo? E a barriga está enchendo, cresce porque é desse tamanho, tem vezes que é maior. Eu tenho até vergonha de sair na rua, o povo está grávida, hemorragia, que eu passei um mês e 15 dias só perdendo. Exames, mais exames? Exame, mais exame, nada. Está ali a mesa, cheia de remédios, que eu coloquei os remédios, que eu compro, e tem um abençoado que sempre me dá quando eu preciso, se não, só Deus do céu. Ela disse que a senhora tem cura? Não, disse que o endometriose não tem cura, só faz a limpeza e para ver se melhora. Sim, 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 sim. Mas a limpeza foi feita? Não, nunca foi feita. Através do campo? Através do campo, velho. Já fiz muita coisa, muito exame, tem aí os exames todos, já fiz muitos exames. Então ela disse que quando fizer a limpeza, melhora? Melhora muito. Melhora muito, né? Melhora muito, porque a situação é grande. Quem vai ligar para a senhora é Verônica, a Verônica é minha sabretória, viu? E a gente vai fazer os encaminhamentos, confio em Deus, quem sabe? Deus está no controle. Quem sabe? Eu sirvo a Deus. No fim, Deus não nos ame. Deus está no controle. Deus está no controle, viu? Eu não estou garantindo nada, estou dizendo que Deus está no controle sempre, viu? Eu creio. Não é isso? É. Tá bom, tá certo. Direto da Travessa Campo Velho, número 80, da casa da senhora Helenice, aqui em Nossa Senhora das Dores, Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe. E a senhora pode aguardar uma resposta, porque Deus é que garante. Mas o instrumento é a TV Atalaia, a TV dos Sergipanos. Pode aguardar uma resposta, com fé em Deus.